A hora que eu tirei a foto, ó, todo mundo olha Que legal, véi, todo mundo olha Tira um carro assim, ó, o cara tá sendo escoltado pela polícia, tá? É, ó, ele apagou até a luz agora Ficou confirmando É, ó amor, os carros saindo devem Gente, deu ruim, estamos sendo escoltados pela polícia americana A deportação vem, tá? Não, amor Aí, amor, filma os carros saindo, ó Ai, Deus Aí, tá do outro lado mesmo, amor É Ó, os carros indo embora Igual você vai ver os carros esperando Ó Ó Que legal Eu não baixou o vídeo, cara Eu tá pulindo, o carro tá pulindo Ai, ele liga até a cilindade Que legal, véi Esse engana, irmão. Nossa, se é eu, vou para a Nabetta com esse carro. Esse carro é uma pedreja lá, filho. Esse carro ia embora. Não tem quem não olha o carro dele, né, mano? Esse daí consigo chamar a atenção, hein? Ele ia chamar muito bem. Ele podia ter colocado no evento, né? É. Ia dar uma foto, velho. Mas é o que eu te falei, às vezes não tem dinheiro, irmão. É, às vezes acabou a expedição, né? É. É isso aqui. Tem algumas coisas que o seu carro está a desengachar, né? Eu não sei, mano. Não encheria para o carro nenhum de outro. Mano, não sai de senão, gente. A galera acelerando. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Obrigado.